Aí pedir a misericórdia a Deus para você e para o Brasil. O mínimo que nós podemos fazer é orar, gente. É, o mínimo. Então vamos pedir arrego. Arrego, arregado. Pedir arrego a Deus. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de você, de mim e do Brasil. Coisas estranhas estão acontecendo no mundo inteiro. E às vezes parece que não adianta nada falar, que tem muita gente surda. Coisas estranhas, estranhas mesmo. Estamos vendo aí guerras, tentativas de falência de estados inteiros. E ninguém fala nada. E quando fala, ninguém ouve ou é reprimido. A roda grande entrando dentro da pequena, Cristo é verdadeiro. Cristo diz que no final dos tempos, a roda é grande. Iria passar por dentro da pequena. Ou seja, as ordens das coisas iriam ficar loucas. Então às vezes não adianta falar, porque tem sempre a gente que desfala. A gente fala uma coisa, o pessoal fala outra. O caminho certo é pedir misericórdia a Deus. Deus, por favor, Deus, tem de misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Logo após a oração dos 21 painéis nossos, encerrando, iremos traduzir sonhos para você. Eu vou tentar fazer um ping-pong o mais rápido possível. Está certo? Está bom? Mas agora eu quero convidar você. Pastor, mas eu não fiz os 21. Não importa. Faça agora. Ok? Vamos pedir a Deus arrego, para Deus ter misericórdia da tua família, da minha família, do Brasil. Os planos complôs diabólicos estão muito fortes. Mas muito fortes mesmo. Lá fora, lá fora, aqui não. Lá fora, Satanás está sentando no trono e mandando dizer o que é errado é certo e o que é certo é errado. Vai fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? Sair na tapa? Não. Vamos clamar a Deus, todo poderoso, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Oremos, 21 Pai Nosso, pedindo a Deus a sua misericórdia. Oremos. Se você gosta do Brasil, se você gosta do Nordeste, do Rio Grande do Sul, das nossas organizações brasileiras, o Brasil é um país tremendo. E é como se o diabo quisesse falir o Brasil. É. É como se ele quisesse que o Brasil se lascasse. Então, mesmo que você esteja fora, muita gente está escutando a gente da Europa, de Roma, eu quero convidar você para orar esse 21 Pai Nosso a Deus. É. E que o mal seja destruído por Deus. E que ele faça como o Josafá. Se levante contra ele mesmo e se autodestrua. O rei Josafá pediu misericórdia a Deus. Ele se ajoelhou e pediu misericórdia. Pode olhar o texto. Era uma grande multidão. 120 mil homens contra o rei Josafá. Josafá disse, eita. E aí ele se ajoelhou e pediu misericórdia a Deus. Deus disse a Pai, vai. Vai cantando, vai louvando, vai orando. E os inimigos vão se desmanchar na tua frente. Eles vão se levantar um contra o outro. E foi de fato. Josafá foi cantando, subindo um monte. E os caras... Josafá... Vão cantando, louvando, buscando. E os inimigos lá do outro lado se estranharam um com o outro. O que é que tu quer, rapaz? O que é que tu quer? E começaram a meter espada um no outro. E quando Josafá chegou, no lugar onde o inimigo estava 120 mil homens preparados para a guerra. Estavam todos mortos. Os dois últimos meteram uma espada na barriga do outro e morreu um para um lado e outro para o outro. Então, em nome de Jesus, Deus de Davi. Jesus, ó filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi. Atende ao meu clamor. Vamos orar? 21, Pai Nosso, tá? Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Levanta sua mão e diga, Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha piedade. Tenha piedade de nós. Dos nossos empregos. Das nossas famílias. Tenha misericórdia dos governantes. Tenha misericórdia daqueles que nos governam. Tenha misericórdia daqueles que são verdadeiros. E são presos. Tenha misericórdia, Senhor. Daqueles que estão presos injustamente. Tenha misericórdia daqueles que querem produzir. Querem crescer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia daqueles que são verdadeiros. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha piedade de mim e do Brasil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Tenha misericórdia dos doentes. Tenha misericórdia daqueles que sofrem. Tenha misericórdia dos desabrigados. Tenha misericórdia dos fracos que querem se levantar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Peça misericórdia de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa aquelas mulheres que querem engravidar. Aquelas que querem casar. Aquelas que querem viver em família. Abençoa os homens. Arruma emprego, trabalho, felicidade. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Diga, diga. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia da saúde. Daqueles que estão doentes e daqueles que estão saudáveis. Para que continuem saudáveis. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, todo poderoso. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Eu te peço misericórdia, por favor. Tenha pena de nós. Livrai-nos de todos os males, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Tenha misericórdia dos jovens. Para que eles não sejam enganados. Aqueles que estão na guerra. Deus, tenha misericórdia. Deus, tanta vida sendo destruída. Deus, aqueles que estão doentes. Cura. Cura. Levanta o abatido. E derruba o exaltado. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Diga, Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Décimo terceiro, Pai nosso. Cante. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Seja ele qual for. Livra-nos do mal. Tem de piedade misericórdia de nós, Senhor. E do Brasil. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia de nós, brasileiros. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Deus, tem de misericórdia de nós. E tenha piedade do Brasil. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Cante com muita fé. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Deus, tenha misericórdia de minha vida e do Brasil. Tenha misericórdia dos brasileirinhos que estão nascendo. Tenha misericórdia das famílias, dos casais. Tenha misericórdia de nós. Somos um povo que acreditamos em ti. Tenha piedade. Somos pecadores e frágeis. Mas tu és Deus eternamente. Declare. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação. Mas livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Olhe para Deus e diga assim. Deus, tem de misericórdia de mim e do Brasil. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal. Porque tem o poder, a honra e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de minha vida. E tenha misericórdia do Brasil. Décimo oitavo. Você vai cantar, vai orar no ouvido de Deus. Você vai pensar que você está no ouvido de Deus. É o seu pai, papai. E você vai falar. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim. E tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Cante, 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 cante. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Agora vamos orar o Pai nosso apressado. Para que Deus apresse o seu socorro. Vamos? Como se a gente estivesse correndo. Bora? Tente aí, tá? Pai nosso que estás nos céus. O santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. E assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, apressa-te. Nos socorrer. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Apressa-te, ó Deus. Em nos socorrer. Em nos salvar. Deus, apressa-te. Porque estamos perecendo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Cante com muita alegria. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus de toda misericórdia. Deus que é vivo. Deus que ouve as nossas orações. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Agora o vigésimo primeiro, Pai nosso. Com muita fé. Mas com muita fé mesmo. Que Deus vai nos atender. E que a oração do justo muito vale em seus efeitos. Pai nosso que estás nos céus. Deus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal. Desvia de nós tudo que é mal, Senhor. Tenha piedade de nós. E tenha piedade do Brasil. E agora, como nós sabemos que está havendo uma guerra espiritual tremenda. E muitos invocam demônios para destruir a sua vida e o Brasil. Nós invocamos o arcanjo Miguel. Se eles podem invocar o demônio e seus anjos. Nós invocamos a Deus e seus anjos. E o arcanjo Miguel é um anjo de Deus. Todo poderoso. Então, pedimos a Deus e pedimos a Miguel, o seu anjo, que venha nos socorrer. São Miguel, arcanjo, defendendo no combate. Cede o nosso refúgio. Contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, te pedimos. A voz, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, Satanás e seus anjos e espíritos malignos, que querem fazer as pessoas sofrerem, que andam pelo mundo a prender as almas. Nós, arcanjo Miguel, te invocamos neste momento para nos ajudar no Brasil. Eu e todas essas pessoas que estão orando comigo há 21 dias. Oremos o Pai Nosso para o arcanjo Miguel ajudar nessa batalha espiritual. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, livrai-nos do mal. Ordena-lhe, Deus. Miguel, nos defendei das cilhadas do maligno, de Satanás, dos espíritos que querem prender as almas. Defendei-nos. Nos ajude contra esse complô maligno mundial. Essa agenda do diabo, que o diabo escreveu. Mas tu, Miguel, pode rasgar, impedir, atrapalhar. Nós invocamos os anjos de Deus, que nos ajude. Ordena-lhe, Deus, ao príncipe da milícia celeste, arcanjo Miguel e aos seus anjos que nos ajudem. Digam amém, amém e amém. Diga amém, amém, amém três vezes. E diga o lugar de onde você está dizendo amém. Se disser amém, 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 aí diz o Estado, de onde você está falando, a cidade. Assim sendo, encerramos hoje esta campanha de 21 Pai Nosso pedindo a misericórdia de Deus e a piedade sobre nós e o Brasil. Quando nós apelamos para a misericórdia, a gente não diz nada assim. É porque eu sou bonito. Deus, não, eu sou um necessitado. E o Brasil precisa da tua misericórdia, Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Cante comigo. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Assim está consumado esses 21 dias, com 21 as orações. Pai Nosso, a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Amém e amém.